Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aí um estrangulamento basculzão da pegada cruzada da guarda você vai ajudar no vídeo de hoje ó, a gente já parta aqui da guarda fechada parta aqui da guarda fechada vou fazer o que? basculzão, vou ganhar primeiro essa pegada da manga dele aqui e eu vou trazer ele pra mim puxando aqui ó, na gola aproximar daqui, já que eu tenho espaço de meter a mão quanto mais eu meter a mão ó, melhor se eu meter muito aqui, vai ter que perder a pressão no estrangulamento ó tem que jogar passando a nuca dele lá e quando eu jogar, eu não posso deixar a minha mão fazer isso aqui ó ela tem que ficar cerrada então eu vou meter aqui ó deixo cerrada a outra eu uso essa mão pra criar um espaço aqui já pra meter do outro lado como minhas duas mãos lá em cima tá bem firme, uma perto da outra quanto mais elas ficarem perto uma da outra lá em cima melhor aqui, não puxa a mão puxa que eu faço direção ao peito ó torcendo ó que já finaliza ó, você meta aqui meta aqui vê que fica mão com mão eu faço aqui, eu puxo aqui ó travando que aí já, já finaliza beleza? fazer mais uma vez ó ó meteu a mão mete lá ó aqui já incomoda ele agora eu só preciso ó, puxar aí finaliza então você pega ó você puxa aqui a gola do cara trazendo pra você ó meteu aqui lembra? pega aqui por trás Mario pra ele ver ó quanto mais passar aqui melhor quase na nuca dele e essa outra eu já ó levando o queixo dele pra dar espaço de entrar aqui ó ó aí pega aqui por trás eu vejo que meus dedos estão quase tocando lá atrás ó aí daqui já tá bem justo meu punho tá cerrado eu só preciso eu só preciso trazer ele pro meu peito girando ó a finaliza então eu encaixo aqui eu não faço isso com a mão senão eu tô encaixando força no meu braço eu tô aqui ó esse espaço que tem aqui ó entre meus dois punhos e o pescoço dele quando eu puxo ó perto do espaço ó então eu meti aqui ó travei eu traguei ela aqui ó daqui eu só preciso dar força no meu peito ó respiro puxo bateu se você for o meu peito ó 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 se você for o meu peito ó